Como eu falei, e um pouquinho do Nordeste tá com a gente E todo o nordestino sonha em voltar pro sertão Então eu vou fazer uma musiquinha aqui que ela vai ir Eu vou fazer uma musiquinha aqui que eu vou fazer uma musiquinha aqui que eu vou fazer Eu vou fazer uma musiquinha aqui que 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 eu vou fazer uma musiquinha Olhei a terra, adeus! Confoguei a Ti, São João Amém, perdi a Deus do céu Com um tamanho da justiça Perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que braseira, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gato Morreu de sede, meu alasão Por falta d'água, perdi meu gato Morreu de sede, meu alasão Morreu de sede, meu alasão Que eu voltarei Em meu coração E a sua cara E eu estou sempre procurando Mas ela não vem Pra mim esse abenço Tudo bem E se esse outro sujeito Não pode aguentar Esse abenço aumenta meu desejo E eu não deixo a hora De poder me falar Por isso eu vou na casa dela E a palavra que eu adoro Pra ela vai Me esperando na janela E a vocês vão me segurar Por isso eu vou na casa dela E a palavra que eu adoro Pra ela vai me esperando na janela E a vocês vão me segurar E a sua cara Aquele jeito que eu adoro Porque quando eu fico feio de novo Você me troco Eu tô sempre me segurando Mas ela não vem E a sua cara 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 Nós queremos hoje até raiar Nós vem se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor, do meu amor pra ela